Para conhecer o mundo, não é necessário viajar pelo mundo. Posso conhecer os segredos do mundo sem olhar pela janela do meu quarto. Quanto mais alguém divaga, menor é o seu saber. O sábio atinge a sabedoria sem erudição, alcança sua meta sem esforço, termina sua jornada sem viajar. Láutice. Sabedoria interna, essa sabedoria que já temos dentro da gente. Sabedoria interna, claro. Como acessar a sabedoria? O problema é que nós não confiamos muito. A famosa intuição. É, a intuição, não confiamos muito na nossa intuição. Acho que desde a infância, tem que estudar, tem que fazer isso, aquilo. Os nossos ancestrais tinham que confiar mais na intuição. Hoje em dia a gente vai lá no Google, pesquisa qualquer problema, qualquer solução. A gente anda muito desconectado da natureza. Da natureza interna, justamente. Tanto da natureza interna, quanto da externa também. Para buscar essa sintonia, tem que estudar, ver os grandes mestres, estudar as escrituras, né? A vida de Jesus, a filosofia do Yoga. E se conectar com essa energia e com nós mesmos. Para que através da guiança dessas forças superiores, vamos dizer assim, desses seres que já alcançaram aquilo que a gente busca, para que a gente possa, aos poucos, ir entrando em contato com essa sabedoria interior. Com a verdadeira intuição. Não com aquilo que a mente da gente acredita, né? Que é a nossa intuição. Até o nosso modo de ser, né? As nossas opiniões, que a gente chama de conceitos. Que você está bem enraizado. Fazer uma avaliação. O que é essa sabedoria? O que você está conectado? Não se deixar levar pela opinião dos outros também, né? A ideia dos outros. Você fala, fulano falou, então deve estar certo. Mas aquela coisa te incomoda um pouquinho. Você diz assim, acho que não é bem isso, né? Mas foi fulano que falou. Deve estar certo. Confiar mais no seu discernimento. Chamamos de viveca. Você saber discernir o certo do errado. Aí você já vai estar acessando um pouco a sua ancestralidade, de outras vidas. A tua ligação com a terra, com a natureza. E o que você acha, no seu íntimo, na sua essência, o que é o certo e o que é o errado. Ter acesso mais a essa intuição. Porque afinal de contas a gente está sempre querendo jogar a responsabilidade para o outro, né? Então a gente não quer... Ou não sei se a gente tem preguiça. Não sei o que acontece com nós seres humanos. Que você não decide. Você fica esperando que a solução caia do céu. Ou que alguém fale alguma coisa para você. Você fala, eu vou fazer determinada coisa, né? Porque fulano falou que era daquele jeito, que era certo. E às vezes mesmo que você falou, né? Você está com uma pontinha de desconfiança de você falar, não, mas eu vou fazer porque fulano falou que era bom, né? E fulano é fulano, então deve estar certo. É, para tomar decisões, né? Sim. A turma sempre vai lá consultar os amigos, né? Falar esse problema, assim, dar uma luz. Na maioria das vezes a pessoa pega o conselho do fulano, né? Às vezes o fulano não tem experiência nenhuma, não sabe? Porque a vida de cada um é muito complexa, né? E não adianta você jogar toda a tua carga Resposta do outro e o outro fala, faz isso. Você vai lá e faz. Isso é você tentar tirar um pouco da carga da responsabilidade, né? Jogando assim no outro e depois fala, ele que falou para mim fazer. Nem Deus vai chegar para você e falar, ó, fulaninha, você tem que fazer isso. Não, porque você tem livre-arbítrio. É você que tem que fazer, você tem discernimento. Tem que fazer sempre, porque é confiado, assim, em livre-arbítrio. Exatamente, é exercer e aprender a confiar. Antigamente, principalmente as mães, né? Elas tinham que acessar a intuição. Tinha Google, né? Estava com a criança pequena lá, se mudava, assim, para lugares bem longinhos, longe da mãe, da família. Sem ninguém ali. E ela e o bebê e o pai ia lá trabalhar e qualquer problema de engasgo, de dor de barriga, tinha que seguir a intuição. Tinha que ir lá no mato, pegar a ervinha lá, fazer um chá, desengasgar o bebê. Se não seguisse a intuição, era a supervivência. E perdemos um pouco dessa intuição, dessa sabedoria interna. E o yoga ajuda a gente a reacessar, né? Voltar a buscar a sabedoria que está dentro de cada um de uma forma mais confiável. Confiar mais no que você acredita, no que você sabe já de outras encarnações. Porque a gente fica, às vezes, muito no estudo, né? Claro que o estudo, ele é importante, mas se você fica só ali no intelectual, no intelectual, e não se aprofunda, é difícil. Porque o estudo, ele te ajuda até certo ponto, mas você precisa também caminhar com as próprias pernas. Outra coisa que o pessoal fala muito, que é você ter que experimentar de tudo na vida. Se for experimentar de tudo na vida, agindo de uma forma muito estúpida. Você sabe que, por exemplo, dos outros, das outras vidas que você já teve, tem coisa que dá errado, né? Não vai dar certo. Você não precisa experimentar aquilo, sabendo que aquilo não vai dar em nada, né? Ou vai te prejudicar. Se você já tem certeza absoluta que aquilo, né? Só vai te prejudicar porque é que você vai experimentar. Você tem que usar o seu discernimento. A questão de experimentar, que a gente já experimentou, a gente experimentou lá em outras encarnações. A gente já sabe o que é certo, o que é errado. Naquele momento, a gente não sabia. Então, a gente aprendeu. Então, agora, a gente não precisa repetir o mesmo erro de novo. É, é muito ruim, sim, né? Então, você já aprendeu. Para que você vai insistir e repetir aquilo lá, que você sabe que deu ruim. É. E agora vai dar de novo. A questão de experimentar tudo, acho que é aqui, no discernimento. Você lembra disso? Deu errado, não deu? Você vai fazer de novo? Só se for muito estúpido. Aí que está a sabedoria interna, seguindo a intuição de seus... Até os próprios instintos, né? Medo de altura, medo de... A gente vai chegar na questão dos medos também. Você se respeitar, respeitar esses limites. Não porque fulano está fazendo, fulano está experimentando, você vai também. Siga a sua inteligência interna, sabedoria, aliás. Quanto mais cedo você descobrir que você não é o fulano, melhor vai ser para você. Então, aprenda a ser que você é. Independente do que o outro está fazendo, o outro é o outro. Você é você. Simples assim. Partidão. Partidão.